Vou anotar o seu nome E contar pra professora Vou Anotar no room Vou anotar Calma aí, Lox, Amandinha e Sofia Oi Venham comigo pra diretoria Diretoria Diretoria, não Vai pra direção Vai pra direção Oh, Amandinha Oi A professora Não deixou Sentar de dois Deixou sim Deixou não Deixou sim Deixou não Deixou sim Oh, professora O que foi, Lox? O que foi? A Amandinha Sentou de dois com a Sofia O que? Deixa eu ver Amandinha O que você tá fazendo aí? Vai pro seu lugar Não é pra ficar de dupla Tá bom, professora Tá bom? Fica aí Tá bom Tchau Oh, Amandinha! Oi! Não pode ficar sentada em cima da mesa! Pode sim! Pode não! Pode sim! Pode não! Pode sim! Oh, professora! O que foi dessa vez, Loki? A Amandinha tá sentada na mesa! De novo? Amandinha, o que você tá fazendo em cima da mesa? Não é lugar de sentar! Tá bom, professor! Volta pro seu lugar! Eu sou estudioso! É! Paraxis! Quisis! Abacaxi! É isso, abacaxi! Isso! Dança também! Dança! Tá tirando a mãozão! Vai! Saiu bonito! Muito bonito! Ah, não! Moleque, você tá na frente! O que vocês estão fazendo? Tirando fotinha! É, pra postar! A mandinha não pode mexer no celular na sala! Pode sim! Pode não! Pode sim! Pode não! Pode sim! Tá trabalhando! Sai da frente, Loki! Obrigada! X! 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 Ô, professora! Claro que isso fez de novo! O que foi? O que foi? A mandinha tá mexendo no celular E tirando foto da Sofia! Eu vou dar um jeito nisso! A mandinha! Oi! Me dá esse celular! Você sabe que não é aplicado o celular em aula! A professora tomou o celular da Amandinha! Copa sua! Eu vou guardar na minha mesa! A professora vai guardar o celular na mesa! Pronto! Viu? Gente, eu vou dar uma saídinha! Quem quer anotar os nomes na lousa? De quem vai fazer a lousa? Eu! Eu quero, professora! Eu! 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 Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Ah, professora, me esconde. Eu sou. Por isso que você pode anotar os nomes, tá bom? Aí eu vou fazer o quê, professora? Anota os nomes de todo mundo que fazer bagunça, tá bom? Que eu vou tirar a nota. Ah, então você vai sair e eu vou ficar vigiando. E quem fizer bagunça, eu vou anotar com o giz, anotar o nome no quadro. Isso aí! Não é? Não é? Isso! Agora eu vou dar uma saídinha e já vou. Tá bom! Eu vou ficar olhando. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê So-fi-a. Anotei. Viu? Agora eu vou ficar olhando. Amandinha! Não pode ficar brincando de bola na sala. Por que não? Por que não? Pode sim. Pode não. Pode sim. Vou anotar o seu nome. Não anota não. Vou anotar também na mãe. Amandinha. Anotei o nome da Amandinha. Amandinha. É, Amandinha. É Amandinha. Eu anotei o nome da Amandinha e da Sofia. Eu só não anotei da Nath, que é estudiosa. Não é quietinha? Sim. Não é quietinha? Sim. Agora eu vou ficar olhando. E ai, se fizer bagunça de novo, vou anotar. O Lox é muito chato. Verdade. Eu não gosto desse. Nem eu. Joga a bolinha nele. Joga. Joga a bolinha nele. Joga. É, derruba o Lox. Vai chegar bem. Ai. Vem. Vocês estão jogando bolinha em mim com o estilingue. Para. Não, você é muito chato. Para. Não. Voltei. Lox, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Professora. Eu vou contar. A Sofia mexeu no celular. O que? Mexeu, professora. Ela fez isso? Aham. E a mandinha? A mandinha ficou jogando bola de basquete na sala. Mentira. Isso não pode acontecer de novo. Professora. O que? Elas jogaram bolinha em mim. Calma aí, Lox. A mandinha e Sofia. Ai. Venham comigo para a diretoria. 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 Vai para a direção. Vai para a direção. Você vai levar ela para a direção, professora? Para a direção? Sim. Pode vir. Ai, eu posso ir junto para contar para o diretor o que ela fez? Ai. Sim, você estava lá. Então você pode vir. Ela me derrubou, professora. É a direção. 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 Diretora, o Lox vai contar o que aconteceu na sala enquanto eu não... Diretora! O que está acontecendo aqui? A mandinha ficou jogando basquete. Basquete? Basquete? Na hora da aula? É. A Sofia mexeu no celular. Mexeu no celular na aula? E depois elas jogaram bolinha em mim. Isso é um absurdo. É. Absurdo. Vocês duas, a mandinha e a Sofia, vão tomar advertência. Ah, não. Advertência. E vão levar a suspensão. Sucessão. Sucessão. E vou chamar os pais de vocês. Chamar os pais também. Isso é para aprender. Eu acho que hoje a escola foi muito maluca, né? Super. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.